E o novo presidente da Petrobras, Caio Mário Paz de Andrade, toma posse ainda nesta semana. O Matheus Coelzer volta conosco. Matheus, a gente pode esperar aí um período longo de presidência. Como estão os ânimos aí em relação à estatal, Matheus? Olha, Marcelo, os ânimos são positivos depois de tantas mudanças e aumentos consecutivos nos preços dos combustíveis. A gente sempre traz essas atualizações aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Falávamos primeiramente sobre o último aumento da gasolina, que foi superior a 5% e o diesel, que chegou a quase 15%. Aí o governo vinha fazendo uma forte pressão para mais uma troca na presidência da estatal. Eu falo ao vivo, inclusive, aqui em frente à Petrobras, no centro aqui do Rio de Janeiro. Ontem, então, tivemos a posse de Caio de Andrade, que era um forte nome que o governo federal já vinha trazendo e lançando. Depois que nós também trouxemos aqui no Jornal da Manhã, quando o Coelho renunciou ao cargo. E agora, então, tivemos a questão de Caio Paz de Andrade assumir esse novo cargo. Na sexta-feira, aconteceu aquela importante reunião com o Conselho Administrativo e Deliberativo, que foi feita toda a análise do que foi entregue à documentação da pasta. Também foi avaliado quais os quesitos e também tudo o que Caio Paz de Andrade teria a oferecer. Falava-se da formação. Ele que tem formação em comunicação social, buscou aperfeiçoamento em Oxford, em Harvard, nas questões de mestrados ligados à administração. Aí, ontem, então, se teve mais uma nova reunião, falando e aprovando o nome de Andrade. Agora, não se tem uma definição do início das atividades, porque tudo isso compete na necessidade da assinatura do termo para, então, acontecer de fato, né? Para que ele possa, de fato, começar a exercer essas suas atividades. Então, foi aprovado. Agora, houve uma outra polêmica em relação a alguns acionistas que não foram favoráveis a essa troca, quarta troca, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, já há bastante tempo, né, Marcelo, vem falando nas redes sociais, tratou a Petrobras numa atitude que estaria fazendo, abre aspas, um estupro à economia brasileira. Depois, falou também que a Petrobras estaria quebrando a economia brasileira, num cenário em que os reflexos da guerra vêm afetando o Brasil, também o período pós-pandemia. E ele falava também sobre a questão de tentar manter uma estabilidade nos preços, o que não foi possível. Tivemos aumentos consecutivos. Infelizmente, aqui na capital fluminense, aí a gente tem os valores mais expressivos dos combustíveis. Então, de fato, depois de muitas tratativas, se dá a concretude com Andrade, Caio, pai de Andrade, assumindo a presidência da estatal. E o grande posicionamento do presidente Jair Bolsonaro é fazer uma espécie de radiografia para entender, de fato, por que o combustível tem tido esses valores tão expressivos. Mais tratativas devem ser realizadas, mais reuniões também devem acontecer, principalmente para a assinatura, para que Andrade possa, de fato, já tomou posse, né? Mas para que, de fato, ele possa começar, então, a exercer as suas atividades. A expectativa, Marcelo, é que isso aconteça ainda nesta semana. Matheus Coelzer, daqui a pouco ele volta conosco aqui na Jovem Pan. E para comentar as notícias, nesta terça-feira, 28 de junho, agora, Cristina Grêmio. Cristina, muito bom dia. Bom dia, Marcelo. A você e a audiência do Jornal da Manhã, segunda edição. Cristina, no centro das discussões do país, a gente sabe a inflação, os alimentos, os combustíveis. Será que teremos agora um período em que o brasileiro pode esperar uma mudança em relação a essa política ou não? Olha, na verdade, é tudo muito difícil, né? O que a gente tem visto e comentado aqui é que essa mudança da política de preços da Petrobras não depende do presidente e nem necessariamente do presidente da Petrobras, já que é o conselho de administração que toma as decisões ali. Então, todos os conselheiros em conjunto é que precisam decidir. E mais, eles obedecem a uma lei assinada no governo Temer, aprovada pelo Congresso no governo Temer, que é a lei das estatais. Foi ela que estipulou essa política de preços de paridade internacional, PPI, que se fala, né? Que estaria por trás desses repasses tão absurdos nos valores dos combustíveis cobrados lá fora, também para o consumidor nacional. E por que essa política de preços foi implantada? Isso é importante a gente lembrar aqui sempre, por causa do rombo provocado na Petrobras pelos governos petistas. Lula e Dilma saquearam a Petrobras. Isso foi confirmado pelo Judiciário em três instâncias, em outros processos em duas instâncias, dezenas, dezenas de pessoas condenadas, todas ligadas ou eram do PT ou de partidos ligados ao PT, ou servidores públicos ou empreiteiros corruptos que entraram no esquema e a Petrobras precisava de saneamento depois de bilhões de prejuízo provocados, inclusive, a investidores internacionais que buscaram o Judiciário no exterior, ganharam ações judiciais contra a Petrobras e nós, brasileiros, por conta disso, estamos pagando esse prejuízo todo até hoje. Então, nesse contexto, feita essa contextualização é que entra a política de paridade de preços internacional. Só que agora realmente está muito pesado, porque além de tudo tem a questão da guerra e da pandemia que vieram aí para prejudicar ainda mais o preço dessa commodity que é tão importante para o mundo inteiro e que afeta os preços de absolutamente tudo. porque não é só a questão de transporte, da gente ir e vir para o trabalho, para o estudo, enfim, para os locais onde temos a fazeres. É a questão do transporte de cargas, do transporte de alimentos, do transporte de produtos da indústria. Tudo vai e vem, pelo menos aqui no Brasil, que o nosso modal ainda é rodoviário prioritariamente, tudo vai e vem pelas estradas. E aí vem o diesel pesando tanto sobre a questão do frete e o preço aumentando nos produtos e gerando inflação alta. Então, é uma composição, é uma responsabilização de uma cadeia de fatores que a gente não pode jogar sobre o presidente da República e nem mesmo sobre o presidente da Petrobras especificamente. Agora, o que está acontecendo de diálogo e de explicação, de esclarecimento para a população em relação a tudo isso é que é importante, porque a gente está em ano eleitoral e tentam usar isso tudo, inflação, preço de combustível, mudança de presidente da Petrobras, tudo como se fosse uma má gestão do governo federal, da atual equipe do governo, querendo atingir, obviamente, o presidente da República, especificamente por ele ser candidato à reeleição.